E aí galera, estamos gravando aqui um vídeo novo filho da puta, morri, 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 mata, caralho cara Bom, a gente tá gravando aqui o Minecraft de novo e eu achei essa caverna super foda Cara, vocês não imaginam o tamanho dessa caverna, deixa eu comer a carne aqui porque a vida aqui tá foda né Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, eu tô um pouco perdido porque aqui tá foda né Deixa eu subir aqui, cara eu não consigo achar o lugar pra onde eu vim Eu tipo fiz, tava a nossa casa, eu fiz dois buracos e comecei a descer, eu caí aqui Cara, o tamanho disso, ih que pedra é essa Meu Deus, tem um mob spawn de aranha aqui, caralho, mata, mata Caralho, quanta aranha Ah não zumbi, que susto, puta que pariu Bom que ela, ah não, creeper, cara Não, se o creeper explodir aqui as aranhas vão ser libertadas Eles não, o creeper não pode explodir aqui Não explode, ah que merda, fodeu Quebrou as aranhas, não, ai que sorte, cara Que sorte Tá muito escuro, deixa eu botar aqui uma luz Deixa eu botar aqui no bright, já tá Agora a gente tem que matar essas aranhas Cadê a espada? Ah não, a espada tá acabando, cara Matei uma Ai, caralho, essas aranhas tripadeiras Ah lá, o zumbi querendo, oh, crítico, crítico Mais um hit Esse zumbi querendo me pegar de surpresa é mole Ah, quebrou a espada Ah, eu tenho uma picareta de ferro Quebrei tudo, não, caraca Quebra, quebra, quebra Pô, creba Tá, vamos ver o que a gente tem aqui Um pão vai ser bom Uma redstone, uma cela e um pão Porra, um balde, balde é bom Outra cela, dois ferros Um pão E a satéia de aranha Não sei se vai servir, mas Tem alguma coisa pra cá? Não Certo, certo O problema é que a gente tá sem espada agora, galera Pra lá deve ter muito mais coisa Mas eu quero subir, cara Eu quero voltar pra minha casa Pra eu poder fazer Nossa, aqui já tem lava E tem um zumbi Vamos ver o que que tem na lava Normalmente na lava tem Ah Na lava tem O que que tem na lava? Tem diamante, isso Você viu aquele minério verde? Onde? Eu peguei o minério verde? Não lembro Pô, esse crítico não funciona, não? Dou vários críticos É uma parada, porra Sabe como é, né? Vamos lá ver os Ah, lá, lá, lá Aquele minério verde Eu peguei ele Eu nem vi onde ele tava Eu peguei o minério verde, cara Eu não lembro Eu acho que eu peguei sim Tá, eu vim pra cá Aí eu vim Aí eu encontrei o minério verde Aqui Eu devo ter pegado Ou o creeper explodiu Ah, não Me atiraram Ah, não, tá vindo Eu vou embora Cara, eu não tenho espada E minha defesa tá ridícula Eu tô com um peitoral de leather ainda Ah, ele tá vindo Ele vai me jogar na lava Ah, que susto Vai, vai Defende Não dá pra defender com picareta, cara Consegui matar pelo menos Cara, eu tô com um cagaço De vir um bicho Me empurrar na lava Que vocês não imaginam Tá, vamos por aqui Pegando Os Os carvão E ali eu também vi Algum minério bom Não me empurra não, hein Tô de olho em vocês Tá, vamos continuar seguindo Que eu vi ferro ali, eu acho É ferro? Sei lá Vamos continuar Carvão aqui Carvão é sempre bom Ah, é ouro Isso Tá, agora eu tenho que tampar essa lava, né Eu tinha que ter água aqui Não, queima Que susto Achei que ia queimar Tá, vamos tampar aqui Certo Ai, que susto Achei que ia ter lava Embaixo Certo, certo Pegar um bom carvão aqui Pra gente não ter que ficar Coletando mais carvões, né Porque é muito chato Ficar coletando carvão Porque carvão é muito de Não é difícil de achar É que você gasta muito, entendeu Você acha fácil Mas em compensação Você também gasta pra caralho Certo Coletamos todos os carvões Ninguém atrás de mim Pô, sempre que eu olho pra trás Eu lembro do Slender Filho da puta Aquele cara O que que tem pra cá Ah lá É meio que uma continuação E aqui vai pra cima Cara, eu não vou Não vou continuar explorando Eu quero ir pra minha casa Tá Vamos voltar pra lá Porque eu quero ir pra casa Esse lugar aqui Tá muito feio pra mim Não gostei desse lugar É pra cá minha casa? É Eu acho Ah não, cara O esqueleto ali Não Uma aranha ali Ah, vou morrer nesse jogo Ai Ah, minha picareta Ah não Morri 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 Não Não Por favor Por favor Por favor Por favor Meu Deus Eu tenho pedra aqui Me Eu tô escondido Ai Caralho Tem dois esqueletos ali E Cara, olha o tamanho Que susto Puta que pariu Não Ele tá aqui Ele tá aqui Eu vou morrer Caralho Eu vou morrer O que que eu faço? Eu não posso morrer com isso tudo, cara Não Acredito nisso Eu vou morrer Caralho Eu vou morrer, cara O que que eu faço? Galera O que que eu faço? Eu tô cheio de coisa Eu não posso morrer ainda Nem fiz minha cama Pra salvar Isso tá no raid Tinha que ficar no easy Meu Deus Meu Deus O que que eu faço, cara? Galera Eu vou cheitear aqui Vou botar no pis Se for rapidinho Por um segundinho Só pra Eu conseguir sobreviver Só eu tenho que achar minha casa, cara Rapidinho Tá Acabou Vou botar no normal Vou tirar do raid Porque o raid é muito difícil pra mim Tá Eu tenho que Achar a minha casa Antes de eu fazer essas merdas de novo, cara Ficar Porra Achando Cavando por aí, cara Eu tenho que voltar pra minha casa Eu tô cheio de minério, cara Tô com muita coisa Como eu volto pra minha casa agora? Pra cá Eu lembro que eu cavei pra cima, cara Não é pra cá Aí eu tô meio que Caralho Que minério é aquele? Ah, aquele minério verde Que eu não sei Ai, que susto Que barulho é esse? Cara, é aquele minério verde Que eu não sei o que que é Dá pra gente pegar? Dá É diamante Esmeralda Ah, esmeralda É um novo minério que tem agora, né? Que é um minério que é É pior que o diamante Mas é melhor que o ouro, né? Alguma coisa assim Sei lá Sei que a gente pegou Ih, tá tudo certo Tá Eu quero achar minha casa Caralho Tá Vamos voltar Não Pra lá não é minha casa Caraca Eu tenho que achar minha casa Aqui é o lugar que Tava o esqueleto Pra lá não é bom também Vamos andar olhando pra cima Achei Meu Deus Obrigado Jesus Eu vou botar uma madeira aqui Pra eu Eu tenho madeira? Tenho Pra eu Cara, eu andei olhando pra cima aqui várias vezes E não vi isso Olha lá Puf, puf Aí assim Quando eu andar por aqui Eu vou saber que é aqui Agora eu tenho que subir Eu não tenho escada Ah, vou ter que fazer o O Ficar escalando igual a minha aranha Assim Depois eu vou ter que cavar isso tudo de novo Meu Deus Bom Quando eu chegar lá em cima Eu volto, né? Cheguei aqui em cima Eu vou meio que tampar aqui também Pra gente não ter risco de cair e morrer, né? Bom A nossa casa tá assim ainda Eu nem mexi nela Porque eu ainda nem postei o primeiro vídeo Atualmente Eu tô gravando Hoje é quinta-feira É dia 30 Eu ainda nem postei o primeiro vídeo Nem sei quando esse vídeo vai sair pra vocês Caraca, eu tô com 30 carnes aqui Tá, vamos botar Caraca, eu tô com muito arco, cara Eu nem tinha visto que eu tinha pegado esses arcos Agora o O esqueleto tá dropando muito arco, né? Tá, eu tô com vários cores aqui Deixa eu pegar metade pra eu botar no forno Pra ele sempre ficar quentinho Certo, eu tenho esmeralda Eu peguei Cara, eu nem peguei ferro praticamente Olha, só peguei 7 ferros Muito pouco ferro Tá, botei aqui de volta Esse ouro eu vou botar pra esquentar Eu vou fazer mais um Mais um forno aqui Ah! Que susto! Puta que pariu! Seu filho da puta, cara! Como você me dá um susto assim? Seu desgraçado do caralho Puta que pariu Achei que era aquele Slender maldito Atrás de mim Meu Deus Meu coração foi a mil agora Caraca, eu tô do concentrado aqui Fazendo meus cookies Cozinhando Do nada esse barulho Caraca, esses bichos Cara, Minecraft é assustador pra caralho Você... Porra Vocês acham que não é? Mas essa porra dá um medo do capeta Não é medo É susto, né? Porque puta que pariu, mano Tá, deixa eu botar outro forno aqui Aí eu vou botar... Cadê... Cadê os coal? Tá, peguei esses daqui Vou botar aqui E vou botar o Nosuro Certo Vou devolver isso Não preciso, não preciso Eu tenho que fazer, cara Espada Eu vou fazer uma espada de ferro Certo Vou fazer uma espada de ferro E também vou fazer outra picareta Porque eu gastei minha picareta pra caramba Batendo nos monstros, né? Tá Outra picareta Pai, eu preciso? Não, não preciso É, melhor eu fazer uma pá, né? O que não mata engorda Então a gente faz uma pá Eu tenho que explorar Cara, vocês viram o tamanho daquilo? Eu tenho que explorar muito aquilo ainda Certo Agora eu tenho um Iron Piquex Uma Shovel de... De caralho Vou devolver isso, isso, isso Lápis azul que eu peguei Peguei isso Tá, nossa espada aqui A espada fica no 4 Isso fica aqui Certo E aí temos tudo que precisa Porque a gente vai explorar, cara Cara, eu tinha que fazer uma armadura, cara Eu tenho que fazer uma armadura Tenho É necessidade Será que dá pra fazer armadura de... De ouro? Não, né? Caraca, dá Pronto Já fiz a nossa bota de ouro Vou fazer essa merda mesmo Porque a gente tá precisando Porra, deu meio Caralho de buceta aqui Porra, que merda Eu tenho que fazer um de ferro Mas eu tô com tão pouco ferro, cara Eu tenho que ir lá pegar mais ferro Eu tinha que pegar mais madeira Pra gente fazer logo escada Pra subir e descer aquele caralho direito Tá, eu tenho um monte de madeira aqui E vamos fazer palito Pra gente fazer escada Tá, palito Mais palito Tá, vamos fazer escada Pra quem não sabe escada Você faz assim Assim Isso Tá, a gente precisa de muito mais escada Mesmo Ah, a gente tem um monte aqui de madeira ainda Tá Certo E certo Caralho, fiz palito A puta que pariu aqui Dá pra vida inteira Aqui, aqui 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 e aqui Porra, fiz escada demais agora Tá, vamos devolver os palitos Porque estamos com palito demais E já temos as escadas Vamos explorar, galera Vamos explorar Que agora que eu tô com a espada Eu posso fazer o que eu quiser Tá, cuidado aqui Pra não cair certo Vamos cavar aqui embaixo Pô, mas eu vou gastar As putaria pra caralho Eu acho que eu vou voltar E vou fazer uma Acho não Vou fazer isso mesmo Vou fazer uma picareta de De pedra Só pra eu quebrar essas pedras mais inúteis, né E depois eu faço Uma coisa melhor, né Pra gente Caralho, a porra toda Eu tenho que fazer mais tocha também Tocha aqui E tocha aqui Certo Certo, certo, certo Agora vamos lá Vou usar isso daqui E quando eu chegar lá embaixo Eu volto, né Não Não vou explorar isso agora Lembrei agora Que eu tenho Eu ainda não salvei meu ponto, cara Eu ainda não salvei aqui Eu tenho que pegar umas lãs Eu acho que eu até já tenho um lã Pra gente fazer uma cama Eu preciso de três Eu só tenho duas Mas dá pra fazer com Com string Eu não me lembro como faz Com string Eu acho que a gente tem que fazer tudo Eu não tenho suficiente Falta um Tá Eu vou matar uma ovelha Vamos matar uma ovelha Caraca Flutuante aqui A ilha flutuante Vamos matar uma ovelha Pra Pra gente Pegar a lã E saber o que fazer, né Vou fazer aqui o altar Da demonstração Pra gente saber onde é a nossa casa Porque eu ainda não salvei Eu ainda não salvei Eu não tenho mapa Não tenho porra nenhuma Então eu tenho que fazer isso Pula aqui Certo Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Caraca, isso tá ficando muito bonito Sou muito artista, hein galera Muito artista Olha lá Pronto De longe eu vejo isso E já vejo que a gente tá ali Certo A gente tem que matar umas ovelhas Também vou deixar de vez em quando Uma roxinha assim Pra gente se guiar, né Tá Pra lá não parece ter ovelha Tem porco Eu não preciso de porco Eu preciso de ovelha Hum Vamos pensar Vamos andar por aqui Mas aqui não vai ter, cara Ovelha no meio da água Do mato Do pântano Não vai ter ovelha aqui Deixa eu ir ali pra cima E dar uma olhada Por cima, né Por cima a gente vai conseguir ver Eu acho que eu não vou explorar Essa caverna nesse vídeo É, eu vou fazer isso No próximo vídeo A gente explora aquela caverna Nesse vídeo eu vou pegar Umas ovelhas, né Se eu achar Pô, ali tem um porco solitário Forever Alone Mas Não tem cabra por aqui Que a gente precisa, né Tá Eu não vou procurar Essa porra na floresta Eu Pra onde que era a minha casa Mesmo? Puta que pariu Já me perdi Aqui, porra Ovelha aqui Vem, sua maldita Bé O caralho Vai morrer Bé, bé, bé Eu Parece que o Minecraft parou De dar aquele problema De rum Out of memory, né Vou matar isso daqui Pra gente pegar mais É Coro, né Pra gente fazer armadura Porque a armadura Aqui tá precária, né Tá Vamos voltar pro hard Porque já que eu fiz Aquela Pequeno Vacilo Que eu botei no pisco Eu botei no hard Agora pra compensar, né Tem mais Cara, eu vou me perder Eu vou me perder Eu vou me perder Tá Eu vou voltar agora pra casa Mas tem mais uma vaquinha ali, né Aqui no mato engorda É só uma vaquinha Deixa eu comer um porquinho aqui Porque Tô perdendo vida Vem, vaquinha Ah, não foge não Vaquinha Quebra essa porra aí Cadê a vaca? Ali Tchau Certo Pegamos quanto couro? Quatro couro Dá pra fazer Capacete Não dá? Quatro couro Ou falta um Cara, eu não sei Sei que eu tô perdido agora Pra onde era a minha casa? Ah, tá ali Minha casa tá ali Tá, deixa eu botar uma pedra aqui Outra pedra aqui Outra pedra aqui Ih, vou matar mais umas vacas Pra gente pegar mais couro, né Couro, 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 couro Certo Acabou Tem mais uma vaca aqui Ih, a vaca foi pro bred Ah, caralho Minhas piadas são foda Por que eu não tô pegando aqui a Ah, tá Peguei Ó, o bug do caralho Tá, vamos voltar pra nossa casa agora E fazer Ah O que que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer a nossa armadura Vamos também fazer a nossa cama A gente tem que dar uma melhorada na casa também Porque aquela casa tá muito feia Mas eu ainda não li, né O que que vocês acham desse mapa O que que vocês estão achando da série Porque eu ainda nem postei o primeiro vídeo Tô pensando em postar o primeiro vídeo Ah Ah, galera Eu vou voltar Tô pensando em trazer uns gameplays de Team Fortress pra vocês O que que vocês acham? Gostariam de ver gameplay de TF2 aqui no canal O que que vocês acham? Me digam aí nos comentários Certo, agora eu tenho couro Vamos fazer um capacete Não, vamos fazer umas botas, né Não, botas a gente já tem Falta calça Como que faz calça mesmo? Calça Como que faz calça Assim? Assim É Calça de leather Falta o capacete Caraca, minha defesa tá muito ruim Puta que pariu Eu tenho que fazer essa porra de Ahn De ferro, né Porque ferro fica bom Tá, o que que falta? Já tenho Ah, a gente tem que fazer a nossa cama Cadê os U? Tá aqui Pronto, tenho três U Um, dois Falta madeira Tem madeira aqui? Tem Certo Um, dois, três Três Dois, um Pronto Nossa cama E a gente tem que já dormir, né Pra salvar o nosso Checkpoint Vamos botar ela onde? Aqui Ó Caraca Não, na moral Fala, fala Pode falar Essa casa tá muito bonita Não tá? Olha isso, cara Toda arrumadinha Toda embelezadinha Essa casa tá Foda Bom, é isso aí Esse gameplay fica por aqui Não tenho muito mais coisa pra fazer No próximo vídeo A gente vai Explorar a caverna Aquela caverna deve tá muito foda, cara Quero muito explorar aquilo Bom, é isso aí Até o próximo vídeo E fui!